A medida que mais chamou a atenção no plano de austeridade apresentado ontem pelo governo federal foi a recriação da CPMF. O antigo imposto do cheque agora volta com uma alíquota de 0,2% sobre movimentações financeiras. Na parte desta terça-feira, Dilma comentou as novas medidas que estão em estudo pelo governo. Dilma iniciou a coletiva desta tarde falando sobre os valores que devem valer para a contribuição da CPMF. E a proposta que nós vamos enviar ao Congresso é 0,20%. É a proposta que o governo federal fez de uma contribuição provisória para a Previdência, uma CP-PREV. É esta proposta que nós estamos enviando ao Congresso. Ela explicou também que a contribuição deve ser provisória, de acordo com o momento econômico do Brasil. Essa CPMF que vocês estão chamando, a gente também, que é, ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência. E ela é provisória. Por quê? Porque nós sabemos que este período tem uma depressão cíclica na Previdência. Sempre é assim. A Previdência, ela tem uma queda quando diminui a atividade econômica. Dilma falou ainda sobre a possibilidade de juntar ministérios e uma reforma administrativa. Vou juntar não só ministérios, mas grandes órgãos do governo. Vou, além disso, reduzir os DAS. E vamos tomar uma série de medidas administrativas para enxugar a máquina e focá-la. Posso te assegurar que serão muito estritas de tudo que o governo hoje tem na área administrativa. Posso te assegurar isso. Ela finalizou a entrevista dizendo que vai resistir a todas as tentativas de desestabilizar o país. Mas as tentativas de produzir uma espécie de instabilidade profunda no país. O pessoal, do quanto pior, melhor. Esse pessoal, só eles ganham. A população e o resto dos setores produtivos de trabalhadores, cientistas, perdem. O Brasil, a duras penas, conquistou uma democracia. E eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei quantas penas duras foi para conquistar a democracia. Nós não vamos, em momento algum, concordar ou faremos tudo para impedir.